Olá, estudantes! Tudo bem? Esperamos que sim. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Cláudia Regina Vieira e, juntamente com a professora Mariana Sombrio, compomos a coordenação da Licenciatura em Ciências Humanas, a nossa querida LCH. Gostaríamos de parabenizar vocês pela escolha da licenciatura. Eu vou falar um pouquinho sobre a LCH e sobre o projeto inovador da UFABC. Os cursos de licenciatura da UFABC oferecem uma matriz curricular diversificada, que tem como objetivo proporcionar uma formação ampla e interdisciplinar em relação ao conhecimento das ciências humanas e suas articulações com o ensino, a pesquisa e as atividades extracurriculares. O objetivo do nosso curso é a formação de professor para a educação básica, principalmente para os anos finais do Ensino Fundamental II, na área de Ciências Humanas. A LCH foi pensada com base em importantes conjuntos teóricos para a formação de professores. A interdisciplinaridade entre as ciências humanas e a educação em direitos humanos, a educação inclusiva e a discussão sobre a diversidade étnico-racial brasileira, embasadas na pedagogia decolonial. A formação de professores busca romper com a perspectiva tradicional, fazendo toda a discussão teórica articulada com a prática pedagógica. Com o projeto pedagógico da UFABC, ao mesmo tempo que os licenciandos realizam seus estudos e pesquisas na área da educação, também vivenciam e têm experiências na formação específica nas ciências humanas e também em outras áreas de conhecimento, tornando-se um profissional pesquisador, reflexivo e autônomo. O compartilhamento das disciplinas com outros cursos é muito importante para a realização e a concretização dessa proposição. Durante os 12 quadrimestres previstos para a integralização do nosso curso, até o quinto tem disciplinas obrigatórias, algumas compartilhadas, como eu disse anteriormente, com outros cursos e outras específicas da LCH. A partir do sétimo quadrimestre, iniciam-se os estágios obrigatórios. Vocês precisam cursar cinco deles, dos quais três são obrigatórios e os outros dois podem ser escolhidos por vocês de acordo com o percurso que vocês construírem. Os licenciados que almejam se especializar poderão ainda cursar um nível de formação composto de disciplinas dos cursos pós-LCH. Atualmente, temos o curso de licenciatura em filosofia. Neste caso, vocês poderão obter um segundo diploma que habilitará também atuar no ensino médio. Todas essas informações estão detalhadas no nosso projeto pedagógico que está disponível na página da Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde. Então, mais uma vez, desejo que sejam todos bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto